Olá pessoal se no Netflix você tá com um problema ali do vídeo que fica lindo continua assistindo e você quer tirar ele você não quer mais saber assistir esse filme ele continua ali no continuar assistindo como é que você faz para tirar ele você vai vir nele vai clicar sobre ele e ele vai vir as opções assistir assistir trailer semelhantes e aqui vai ter tirar de continuar assistindo que você vai fazer você vai clicar aqui ó ele vai sair do continuar assistindo aí você tá no black aí do seu controle volta e e aí ó ele simplesmente saiu ali do continuar assistindo se você for no início e eu não tá mais tem só as outras opções ele saiu do continuar assistindo então pessoal esse filme não vai mais incomodar ali qualquer dúvida deixe nos comentários pessoal abraço boa noite até mais